Ai meus chichinhos lindos e maravilhosos, então, hoje estou num lugar diferente, por quê? Porque hoje eu estou no meu quarto, sim, vocês vivem me pedindo pra fazer vídeo no meu quarto, vídeo no meu quarto, tá, hoje eu vim fazer um tour pelo meu quarto, lembrando que ele não é aquele quarto gigante, ele é muito pequenininho, mora em apartamento, então não dá pra ter aquele quarto enorme, ele é bem pequenininho, bem pequenininho assim, mas cabe algumas coisas, bom, mas já vai deixando todo mundo deixando o like agora mesmo, quero ver todo mundo deixando o like, porque depois você vai se esquecer, então quero ver todo, todo mundo dando like agora, e não se esquece, deixa a hashtag já cheguei dando like, então vamos lá, a mãe que está gravando a produção está na minha janela, aqui ó, é a minha porta, meninas, aqui ó, nós temos as nossas bolsas, mochilas e tal, aqui eu tenho a minha bolsa holográfica, a minha mochila da escola, algumas bolsas, mochilinha da Raquel, e mais essa bolsinha aqui, bom, aqui é a minha porta, beleza? Aqui é o meu beliche, beliche meu e da Raquel, né? Aqui embaixo é a caminha dela, que no caso está as coisinhas dela, e aqui em cima é a minha parte, ó, é aqui que eu durmo, que aqui estão minhas coisinhas, olha que bonitinha, gente, o headphone, lindo, né? Aqui ó, ficam os nossos laços, que nós temos muitos laços, olha que bastante laço, e a gente deixa escondidinho aqui, não liguem essas coisas aqui, e provavelmente você já deve saber quem que fez essas coisas, sim, foi a Kira, quando ela era menor, ela arruia tudo, e ela arruiu a nossa cama. Bom, aqui ao lado a mãe vai virar, aqui eu tenho o meu guarda-roupa, aqui é o meu guarda-roupa, fica aqui, de vestidos e calças e casacos, e aqui o da Raquel, que tem algumas coisinhas minhas também. Lá em cima fica a tralha, então vocês nem precisam ver, é, alguns brinquedos para doar, é, coisas que, alguns brinquedos que a gente não usa, tipo, bola das LOLs, essas coisas, e patinhos, meu patinho também tá lá em cima. Eu vou mostrar bem rápido. Tudo que não cabe aqui, vai lá pra cima. Aqui nós temos as nossas gavetas, calcinha, é, meia e calcinha e meia da Raquel. Aqui do lado nós temos a minha cômoda, que é aqui onde fica a maior parte das nossas roupas, deixa eu ir mais um pouquinho. Aqui fica minhas coisinhas, muitas coisas aqui, coisas da escola, tipo livro, caderno, papel maço, a minha bíblia, aqui tem coisa de esmalte, aqui é o meu porta-joia, que fica minhas coisinhas de tênis de rodinha, não sei porque tá aí, mas beleza. Aqui minha caixa de fidget spinner, tralhas, um quadrinho que eu fiz, que no caso caiu a pedrinha que tava aqui. Aqui são meus arcos, muitos arcos. caixinhas de óculos. Aqui, ó, é o meu perfume, meu desodorante. Essas daqui são as fotos do meu aniversário de 10 anos. Olha que bonito. Eu não faço aniversário nesse dia, foi só o dia que eu fiz aniversário, que foi minha festa, mas eu faço aniversário dia 3. Aqui em cima, vocês devem estar reconhecendo quem é do canal. Há muito, muito tempo atrás, vocês já devem estar reconhecendo. Eu quero ver quem sabe o que é agora. Eu não vou falar o vídeo inteiro, não vou falar. Quero ver quem sabe de que coisa que é essa peruca. Essa peruca aqui. Quero ver, hein? Só vou fixar a primeira pessoa que disser de quem que é essa peruca. Lá em cima, tá as flores que vieram na minha bicicleta. Aqui tem essa coisinha de colocar na cabeça, que eu esqueço o nome, faixa. Coisa de coque. E também uma coisinha que a Raquel fez na escola dela. E ali em cima, gente, é o arquinho da Angel. Não é Angel, eu sempre falo errado. Da Sugar. Da Sugar, tá aqui. Achei que a gente tinha perdido ele, tá ali, ele virou um acessório. Olha aqui, gente. Aqui, ó. Porta acessórios. É mais uma outra parte de coisinhas, que não é sempre que eu uso tudo. Aqui tem esse negocinho que eu fiz na minha costura. Bem bonitinho, olha. É, foi ela que fez, olha. É pra pôr alfinete, mas eu não ponho. Deixa só de enfeite. Aqui no meu pente, a caixa do meu fone. As outras fotos do meu aniversário, ó. Tem muitas fotos aqui. Uma pochete de lápis. E umas coisinhas. E meu rolerizo também tá aqui, gente. E agora, nós vamos aqui pra parte mais legal. Mas primeiro aqui. Aqui fica meu teclado. Pra quem não sabe, eu toco... Tô aprendendo teclado. Já aprendi violão. Tô mais ou menos ali no violão. Não sou profissional. Mas eu tenho violão também, mas ele não fica no meu quarto. Aqui tá meu teclado. Aqui tá meu teclado. Que no caso tá desmontado. Desmontado, porque daí não dava pra andar no quarto. E aqui embaixo ficam algumas caixas. Aqui ficam algumas coisas que eu nem sei que tem. E aqui fica a coisa da artesanato que minha tia me deu. E agora sim! É a parte mais legal! Mas agora é a parte do meu cantinho de slime. Bom, aqui em cima ficam as minhas slimes. Que eu não mexo tanto. Eu mexo, mas não é sempre que eu mexo. Mas eu mexo, tá bom, gente? Ó. Essas slimes que eu menos mexo. Mas não quer dizer que eu não mexa. Aqui embaixo ficam os meus utensílios pra fazer as coisas de slime. Aqui ficam os corantes, algumas tintas, palitinho. Lá atrás ficam as colas. Colas pra testar, ó. Aqui, ó. Aqui ficam as coisas que eu mais uso. Essa é a tinta coche não, mas tá aqui. É a shampoo hidratante. Óleo de bebê, a pasta de dente, soma de barbear, sabonete líquido, talco, shampoo, gel. E aqui tem aquelas duas colas da Tecbond e da Poliforte, que deram ruim, mas eu guardo. Aqui tem cola do índio, o pote da cola de almas, porque não tem mais nada aqui. Tem um restinho, mas bem pouquinho. Porque é claro que eu vou guardar, né, gente? Enquanto eu não tiver meu galão, essa daqui vai ser minha recordação. E aqui dois tubos de cola. Aqui, ó, nesse potinho aqui, eu tenho pigmento. Eu tenho essas coisinhas pra deixar eslamicante, ó. Lantejoula, aqui dentro tem lantejoula. Tem glitter, ó. Eles têm tudo virado de cabeça pra baixo pra ver. A cor do glitter aqui. E aqui eu tenho mais essas coisinhas. Aqui, ó, fica meu glitter grande. Meus glitters grandes, ó. Tem verde, prata, preto, pink, vermelho, lilás e rosa. Bom, aqui fica meus, meus coisas, que eu esqueci o nome. Essências. Essências. Essências, chega muito perto. Que fica no... Ficou uma mistura de cheiros. Que fica no pote da paçoca. Aqui eu tenho o restinho da minha cola acrílica. Tá acabando. A gente só tem isso daqui agora. A fralda. E daqui é só isso. Ah, tem a minha coisinha aqui. Neve de estatânia, bicarbonato de sódio, glicerina. E o meu ativador. Aqui embaixo são as slimes que eu mais gosto. As slimes que eu mexo bastante. As que eu mais mexo, aquelas que eu menos mexo. Bom, e aqui também ficam os meus potes. Eu tenho essas slimes aqui. Eu só vou mostrar elas de frente. Eu não vou mexer, tá, gente? Tenho essa, tenho essa. Tenho essas. Algumas aqui são da Raquel, tá bom, gente? Essas daqui, ó. Olha essa, que linda, gente. Quero muito fazer vídeo satisfatório dela. Nossa, ela tá linda. Tá muito linda. O glitter tá embaixo. Daí tem a bolinha de zupor em cima. Tem essa. Essa daqui, que é a de 1kg. Que no caso só tá 500g. Que eu dei outra metade pro Gabriel. Essa slime aqui. Tem mais slimes lá atrás. Tem a slime da Ana Pimpim. Gelulé, Ana Pimpim. Coisas lá atrás. E é claro que eu vou guardar num pote desse aí. Porque eu amo açaí. Aqui, ó, também. Que também tem outra no pote de açaí. Esse pote aqui é bem legal. Porque ele é duas, ó. Guardo duas slimes aqui. Agora eu vou arrumar meus potes. Esse daqui são meus potes gigantes. Eu tenho pouco pote pequeno, gente. Eu tenho que fazer slime grande. Porque se não, fica assim, ó. Bem pouquinho açaí. Num pote grande, né? E aqui embaixo eu tenho as coisas aleatórias. Aqui, ó. Tem bolinha de sopor. Tem orbes. Tá aqui os meus orbes. Aqui, ó. Fica meu bórax. Gente, pra quem quer saber. Fica dentro do pote de açaí. É. Fica aqui dentro, ó. Aqui eu tenho dois potes pra fazer slime. Aqui eu tenho as minhas clays, ó. Minhas clays ficam aqui e estão acabando. Isso é triste, gente. Muito triste. Aqui fica a minha paleta de slime. Que ela tá muito grande. Quando eu fiz vídeo da paleta de slime, eu deveria ter umas dez slimes. Mas agora... Olha lá, gente. Ó, quanta coisa. Essa slime aqui tá muito boa, gente. A Cloud Slime. Tá maravilhosa. Com leve instantânea. Alguém sabe o porquê que eu tenho isso daqui no meu cantinho de slime? Quem souber, diz aí nos comentários. Vou dar um coraçãozinho. É isso, gente. E aqui é meu cantinho de slime. Aqui tem mais potinhos, né? E esse daqui é meu cantinho de slime. Meu quarto minúsculo, mas... Meu quarto. Gosto dele. Gosto muito dele. E é aqui meu cantinho, gente. Mas, se vocês gostaram, deixem o seu like. Ai, tô tomando um blogueirinho aqui no meu quarto. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Um beijo. Tchau.